E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui com o nosso Char... é? Ele tá meio esquisito com essa roupinha, mas enfim... E atrás dele, vocês podem ver que tem um monstrinho, parece uma Bellsprout do Pokémon, parece não, é idêntico uma Bellsprout do Pokémon. E é o nosso pet, é isso aí, a gente capturou, eu capturei um pet, lembra aquela missão que tinha aqui de capturar um pet? Então, eu cliquei, aí ele me levou pro campo de Devourer Plant, que é o nome desse bicho, aí tudo que eu tive que fazer é matar um, que é bem fraco esse bicho por sinal. Matei um, pronto, eu consegui capturar, eu matei, ele ficou parado num canto ali, aí só você clica nele, carrega uma barrinha aqui capturando, aí captura, ele fica pra você. Você tem que abrir aqui, pet, aqui vai ter summon, você clica em summon, ele summona o pet e o pet aparece pra você. É um pet bem fraco, mas nos ajuda, por que que ele nos ajuda? Bom, deixa eu ir aqui pro Vampire, Desert Vampire Bat, que, né, é o lugar, é o bicho que a gente tem que pegar. Ele nos ajuda porque ele ajuda a atacar, ó, ele ajuda a atacar o bicho que a gente tem que matar. E, é isso aí, matamos mais um e ganhamos um level. E, olha só, temos um senhor aqui, jogando, o Bert, ele é um player, tá? Nós colocamos o nomezinho verde dele ali, ó, o nosso pet tá upando, nossos pets também tem level. E, olha só, eles vão pra bastante, especialmente esses mais pratos, assim. E, aqui, ó, temos um cara que usou o negocinho do palhaço, né? Vamos posicionar aqui a nossa bag. O que a gente tem pra usar aqui? Ah, a gente tem 11 poções, o ring. Beleza, equipamos um ring. O que que é isso aqui? Ah, pet remedy, pra recuperar nosso pet. Vamos matar mais uns bichos. Beleza. Capturando, não, matando aqui. Se bem que seria legal de capturar um bicho desse. Energy, o que é esse energy? Beleza, eu acho que esse bicho não ataca, ou ele ataca sim. Não, ele ataca sim os bichos que a gente dá de dano em azul, é o dano que ele dá, tá? Esses 40, ó, que tá de dano, de dano. Eu tenho que dar um dano, ó, mais lá, meu, mesmo dano que a gente dá no bicho. E, vamos lá, que a gente tem que matar 12 desses. Pra gente poder continuar com a nossa aventura. E o nosso bichinho pôr de novo. Eles passam no domingo XP. A gente tá no level 9, quase um 10 já. Vamos ver quanto de XP. 42. Quanto de XP, falta mil de XP aqui. Falta mais um só, pra gente matar. Vamos matando. E completamos. Agora vamos falar com o Beno. Cenário Rescue Beno Dawn. Beleza. Aprendi duas novas skills. A gente joga-las pra cá. Pronto, a gente pode ter 10 skills. Mais uma quest aqui. O pet. Ah, o nosso pet ganhou potential points. Beleza, o nosso pet, ele é o quê? O que que ele é? Que tipo que ele é? O que que a gente pode fazer? Ah, você pode fundir seu pet, tá? Seu pet, dependendo do seu pet, você pode pôr montaria nele. E tem várias coisas que você pode fazer. Bom, ó, o nosso pet. Ele tem pouco strong, bastante spirit. Ah, magia. Tá, então a gente tem que pôr bastante magia nele. Quatro de magia. Ah, cinco de magia. Dois aqui. E... Um de intelecto. Pronto. Tá feito. Done. O MP dele aumentou. Aí, vamos lá. Onde que a gente tem que ir agora? Find the classic chance to the expedition camp brings content to battle. Vamos lá, então. Ah, aqui, ó. A gente tem que procurar aqui. Vamos procurar uns coisas desses pra gente achar um rare goldware. E, bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu tô... Ah, já achamos um rare goldware. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô gravando esse vídeo em seguida do outro, então não posso tecer comentários sobre o desempenho. Mas espero que vocês estejam gostando dessa ideia dessa série. Também não posso ter visto críticas de algumas aqui. Quest clear, experience bastante XP. Ah, a gente já ganhou 10 XP. Mas vamos aceitar. Beleza, vamos só abrir essa bag aqui. Porque, o que que é isso aqui? Necklace. Dá bastante mana. Accuracy e evasion. Bom, vamos lá. A gente pode abrir esse... Opa, abrimos esse presente. O que que é isso aqui? Mobile Storage Device. Ah, tá. É um bagulho pra gente guardar itens. Em lugares assim, né? A gente pode guardar itens. Eu posso ganhar level 30. Eu ganho mais 5 bag slots. Da hora é isso. Agora no level 15 a gente pode abrir mais um desse. Então, beleza. Vamos... Vamos... Temos que matar esses desert campire batch pra ganhar uma key of the dead. Eu acho que eu lembro de onde que a gente vai parar depois dessa quest. Eu acho que eu lembro. Vamos matar mais um. Hum... Tá. Tá. Os bichos não estão dropando. Dropa logo. Manolo. Nossa, os bichos não estão dropando, velho. Tá foda. Vai. Dropa, dropa, dropa. Aí. Dropou. Não. Chest of Luck. Ahn. Mysterio Chest. Beleza. Vamos dar um loot all. Só que isso não foi o que a gente queria ainda. Então, a gente tem um Chest of Luck. A gente... Não... Ah, a gente só pode usar isso no level... Depois do level 20. E a gente deu level up. Ou nosso patch. Nosso patch deu level up. Beleza. Ahn... Key of the Dead. Boa. Ahn... Beno. Vamos falar com o Beno. Beleza. E vamos ganhar mais uma Rupitia. Scorpions Lord in the Crypt. Ahn... Vamos ver a nossa Rupitia. Aqui, ó. Vamos equipá-la. Beleza. Equipe. Opa. Agora estamos ficando bosses. Estamos ficando bosses. Bosses, bosses, bosses. Deixa isso aqui aqui. Para organizar o melhor inventário. Ahn... Ah, vamos usar isso aqui já de uma vez. Pronto, ó. Viramos um palhacinho. É isso que isso aqui faz. Beleza. Dura acho que 10 horas com a gente nesse estado. A gente parece... A gente parece que fica mais rápido. E, bom. Vamos falar lá com o Jonas. Jonas Brothers. Nossa, Jonas Brothers. Ainda existe essa porra. Ahn... Ah, o nosso pad já tem mais dois pontos. Vamos pôr um em vitalidade e um em... MP. Não em... Magic Attack. Dona. Beleza. Opa. Fala com o Jonas aqui. E... Dona. Complete quest. Beleza. E liberar o level... Ah, essa quest aqui. A gente tem que matar esses Ruined Beetle. Não, Tolbert aqui. Vamos não cair a esse. Não, não... Acho que não tem como cair a esse. Vamos, vamos... Pá, mata esse bicho aí. E vamos continuar aqui com a chacina. Vamos matar as 12 desses. Ahn... Tá bom. Esse jogo tem uma história toda por trás e tal. Assim, é interessante vocês lerem. Mas eu não tô lendo porque eu tô ficando fudendo com stories. E... É isso aí. Eu sei que a gente tem um patch. Yo. Vamos aqui mais um. Temos três já. Tá. Ahn... Eu não sei quanto tempo que a gente tem de vídeo de novo. Eu esqueci de economizar. Mas de novo, bicho. Ahn... Por isso que... Oh! O Manolo ali virou um... Virou um caído de novo. Ele é um mago. Interessante. Muito interessante. E nós somos um Berserker. Beleza. Ahn... Ahn... O... Monster Hunter. Não, Monster Heart. Quer dizer. Monster Hunter. É... E agora... Tá. Uh! Ahn... Ahn... O nosso patch que deu level up não foi nós. Mas a gente tá quase dando level up também. A gente tá fuda. Vamos testar nossas skills. Vamos testar nossas skills. Vamos testar o cinco. Ui, é só. Tá. O cinco tem um bom cooldown até. Testar o quatro. Opa. Travou. Travou. Tá bom. Acho que voltou. Caralho. Bizarro. Bizarro. Ahn... Ah, essa aqui dá um charge and stand the target for two seconds. Ah, tá. A gente pode stunar. E o dois também, que é uma skill aqui da hora vida. Essa aqui é muito da hora vida. Pronto. Upamos. Corolho. Vamos lá então. Vamos falar com o Jonas. Jonas Brothers. Beleza. Complete quest. Vou pegar mais uma quest. E vamos falar com a Evna. O Tolbert tá indo também nas quests dele. E o Max tá me enchendo o saco de novo. O Max só sabe me encher. E aqui estamos nas tumbas do Capiroto. Essa parte do jogo tá meio repetitiva pra mim, porque eu lembro muito bem dela. Mas legal vai ser depois, quando a gente for... Sair daqui nessas partes. Accept. Bom, a gente tem que matar múmias. Agora. Então eu vou só matar mais essas múmias e a gente já termina. Eu vou... Ah, tá. Vamos equipar esse item. Beleza. Esse Chester Flux a gente não pode usar. Esse daqui a gente também não pode level 12 ainda. Esse aqui... Ah, vamos usar ele, vai. Foda-se. Vamos matar umas múmias, então. Eita porra. As múmias daqui são fraquinhas. Vamos usar skills que a gente puder. Tá bom. Esse barulho das múmias é meio zoadinho também, mas enfim. Ah, eu quero... Eu tô louco pra que a gente passe logo essa parte aqui e a gente vá pra ter liberdade nesse caso. Porque essa parte aqui... Olha só isso que eu fiz, bicho. O que que é essa habilidade, hein, bicho? Não faço ideia do que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa muito louca. Ah, essa habilidade que eu só prefiro XP pra matar as múmias. Ah, eu tô matando o Chief, múmi. Agora eu não percebi. Tem um Chief aqui. Uh, Lute All. Lute All. Vamos ver o que a gente tem de novo. Opa, paramos de atacar por quê? Vamos, ataca, bicho. Atacamos. Vamos lá. Ah, esse do XP aqui... Ele requer 3.500 XP, tá? Ele requer bastante XP. Ui, Lute All. Temos também um Hot Kismal Magic Potion. Potions são úteis, tá? Fica a dica. Acho que a gente pode colocá-las aqui, sim. A gente pode colocá-las aqui na Hot King. Potions são muito úteis, bicho. Vocês não têm noção de como Potions são úteis. Ah, não. A gente pode falar com a Evan aqui agora. Vamos só matar mais essa. E boa. Eu acho que agora, sim, podemos terminar o vídeo de hoje. Só completar essa quest aqui e pegar a próxima já, porque eu não sei quanto tempo de vídeo a gente já tem. Mas, eu acho que já passamos de 15 minutos. E eu quero não deixar muito longo cada vídeo aqui, né? E ganhamos aqui mais um colar, alguma coisa assim. Ah, a gente só tem que falar com mais alguém aqui. Tá, a gente já tá acabando essa série de missões aqui no... Uh, vamos usar isso aqui. Tá, peraí, deixa eu fechar isso aqui. Ah, a gente tá falando com a Manola que tá deitada ali. Chega bastante XP. E a gente vai aceitar mais uma quest. Beleza. Então, agora, a gente tem que escortar o servante de uma mina aí e levar ele até a mina em primeiro lugar. E depois matar uns bichos aqui. Ah, eu lembro dessa missão, eu lembro dessa missão. Pronto, a gente escortou o cara até aqui. E agora, a gente tem que matar o Wrath of Scavenger. Tá. Beleza, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, cliquem no joinha, vocês adoram o favoritem. E é isso aí. Muito obrigado por acompanharem aqui essa série. E vamos ver o que a gente faz aí para os próximos episódios, beleza? Então é isso. Muito obrigado, falou e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho